o gente olha que coisa maravilhosa olha isso olha isso que coisa mais linda Nier Tomata olha que coisa linda tem bunda aqui olha que coisa mais linda olha que coisa mais linda vou fazer um unboxing daqui esse aqui não é bem um unboxing porque tipo quando eles enviam internacionalmente eles sei lá a macumba que eles fazem eles diminui tanta caixa que eu tenho que montar ela de novo então fazer o que né então ela não tá não tá tipo como ele chegou tive que montar a caixa e botar os negócios tudo dentro aqui mas ele tá aqui né o importante é que ele tá aqui ó a caixa bonitinha tá inteira olha essa coisa linda olha só Nier Tomata aqui aqui tá falando aqui o nome da chubia eu acho né né tá bem que eu tenho aqui ó atenção mas tudo contém é é partes afiadas tá e é isso vamos dar uma briga aqui não tem mais nada aqui embaixo abriga nossa vamos lá temos aqui a caixa aqui tem que abrir isso aqui vamos tirar a tubi nossa nossa já saiu do que tem tornado aqui a caixa por dentro não é nada demais é só a chubi mesmo ó não é nada demais vamos deixar aqui opa já começou bem já começou bem que maravilha que maravilha vamos tirar isso aqui ó esse aqui é o é um dos robôzinhos lá que a chubi mata que vocês sabem né já fiz eu tô fazendo live esse jogo aqui que coisa linda maravilhosa que a gente não tem nada tá aqui ó não se encaixa a chubi esse dos buraquinhos aqui como eu mostro na foto e vamos fazer isso agora temos aqui uma espada aqui da chubi também ó coisa linda eu não gostei muito da espada não porque ela é grandona sabe essa daqui é a clássica dela pronto e aqui nós temos a tubi olha a tubi vamos dar um close na carinha dela toda zoadinha cadê pra que o que o ai caraca pera a luz não deixa direito mas olha aqui ó tá aqui bonitinho tem como desligar a luz aqui é pior que não não deixa assim mesmo né fazer o que aqui é tubi bundinha bupom gotoso que popô é esse que popô gigante aqui bonito maravilhoso tá ele não é dos mais detalhados né porque aqui no meio tá tipo parece que já foi colada sabe mas fazer o que né a cara também é tipo na boca é só um risco não tem nada não tem detalhe né aqui na caixa tá tudo detalhado a boca mas tipo aqui não aqui é só um risco não tem escolha né pra colocar ela aqui agora tá bom vamos encaixar aqui primeiro que parece ser mais difícil tá aí pronto aqui tubi pronto tá cachorro encaixado deixa eu tirar o negócio aqui na frente um pouco direito aqui opa então é assim mesmo gente aqui não é mal não é mal não é mal aqui é tubi tá tá agora na espada que é foda na espada que é foda vamos ver vamos ver aqui olha tem um negocinho aqui um detalhezinho pra agarrar aqui na espada tá vendo aqui ó tá pra encaixar direito na mão eu acho né tubi pronto uma espada já tá na mão toda torta mas tá aqui agora essa aqui que é foda esse aqui não tem coisa não tem não é difícil ai 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 aqui calma tubi calma tubi calma tubi calma tubi vai tubi vai diabo ô diabo calma ai é difícil gente é difícil é difícil é difícil normal ah que diabos calma não nossa tubi que difícil nossa tubi calma calma pronto está aqui a nossa querida é que eu pedi da tubi tubi né tubi como o garoto fala no jogo tubi aqui coisa mais linda do mundo não é a coisa mais detalhada que eu que eu tenho que eu tenho aqui é que eu fiz mais mais bonitas só que esse aqui mais detalhado que o meu drake lá tá mais detalhado com certeza tá muito mais detalhado que o drake então é isso pessoal vou dar um coisa se eu pegar a câmera aqui eu vou usar mais mais de perto pra vocês ou pior que a luz não deixa tá aqui tá aqui idiota né eu vou fazer o seguinte eu vou tentar tirar aqui a luz a luz tá pronto é por bem que sem a luz ele fica deslocado então não não é não é é aqui ó, subir isso vai arruin, tá? eu sinto muito aqui é o popotão popotão maneiro aqui ó opa, a espada já caiu vai fazer o que, né gente? tá tá aqui a caixa aqui, a espada que tem no chão porque eu não tô aqui pra colocar de novo colocamos aqui bonitinho, pronto tá, e quanto custou essa brincadeira? quanto custou essa brincadeira? bem vocês devem chutar tipo ah, saiu cem reais cento e vinte, cento e cinquenta duzentos e reais nananina não não foi isso não, não, ó vou explicar uma coisa, eu vou ensinar pra vocês um truque pra vocês comprarem extrafile barato é o seguinte, você coloca lá na internet www.alexpress.com entendeu? esse site aí é maravilhoso ó, que delícia eu tô fazendo propaganda de graça mas eu tomei porque tipo o vagabundo vende extrafile por aqui tipo por duzentos reais eu paguei, sabe quando eu paguei por essa extrafile original da Shubi? trinta e sete reais na moral sabe o que que é trinta e sete reais? trinta e sete reais eu tipo compro ah sei lá, alguma coisa barata vou no cinema eu pago no cinema e ainda põe pipoca tipo, trinta e sete reais uma coisa bonita como essa aqui ó mano, você acredita? trinta e sete reais? um dia ainda farei um vídeo sobre a enganação que os vendedores de Action Figure faz aqui no Brasil, tá? um dia eu farei um vídeo desse porque tipo os caras cobram muito caro por algo que eles compra barato e isso eu acho injusto ainda tô pensando ainda tô querendo abrir uma loja de Action Figure só que no caso eu vou colocar um preço muito mais abaixo a maioria dos preços será tipo menos cem reais por Action Figure porque tipo nossa o negócio é muito barato os caras quer quer vender o negócio e lucrar muito tipo quanto que os caras vão lucrar? mais de cem por cento de lucro vão ter eu acho eu acho sacanagem eu acho que pra você vender mais uma coisa que é barata você tem que deixar o preço barato também porque senão você não vai vender nunca então tá aqui ó Action Figure da 2B deixa nos comentários o que você achou dessa delícia aqui o PopoTown vou encerrar com o PopoTown tem sempre que não tem 2B tem que encerrar com o PopoTown deixa eu tirar daqui é isso aí pessoal se você gostou deixa o seu like favorito tá o PopoTown aqui PopoTown aí agora eu posso relar no PopoTown agora sim eu posso relar no PopoTown que delícia o PopoTown que Popo é esse que Popo gigante se você gostou não esqueça de deixar seu like favorito isso vai ajudar muito na divulgação do vídeo se não é inscrito se inscreve por favor para receber mais vídeos desse canal e ativa o sininho ativa o sininho porque o sininho você tem que fazer o seguinte você tem que dar like nos vídeos e ativar o sininho quando você faz isso o YouTube vai te notificar não adianta só você ativar o porcaria do sininho sininho sem like não funciona entendeu é inútil aqui é isso gente obrigado por tudo tá gente pela companhia vou encerrando por aqui tá adeus